Música Olá, neste Jornal das Oficinas TV ficamos a saber qual a marca de pneus mais admirada do mundo, conhecemos a nova ofensiva elétrica da Smart e celebramos os 60 anos de carreira de António de Carvalho. Aos 85 anos e com a sua sucessão assegurada, continua a ter a mesma paixão de sempre pela atividade e encara o futuro com otimismo. Eu quando falho um dia, porque de vez em quando deixo de ver aqui um dia, há um vácuo, há um vazio. O futuro desta empresa já está assegurado, o legado já está passado, como é que gostaria de ver esta casa daqui a muitos anos, como é que gostaria que tivesse sido o seu legado? Vê-la igual, quer dizer, com a estabilidade financeira, não e tanto. É precisamente essa escola que eu estou a dar ao meu filho, precisamente ao meu filho, não só ao meu filho, como todos os colaboradores que estão a trabalhar comigo, para seguir sempre este exemplo de prontidão, honestidade e ativos, sempre ativos, atentos ao que o cliente necessita. De 15 a 18 de março tem lugar o grande evento do aftermarket ibérico, a Motortec Automecânica Madrid. Para esta edição, a Schaeffler criou o RepExper a la carte, uma ação pensada para que os visitantes possam aproveitar ao máximo demonstrações ao vivo, consultas personalizadas, realidade virtual e muito mais para escolher no amplo menu de experiências à disposição. Mais de 25 oradores, 3 debates e 3 mesas redondas vão animar o Platô TV, uma inovação que o Jornal das Oficinas promove na Expo Mecânica. Neste espaço, diversos especialistas e expositores vão debater os principais temas do aftermarket nacional. Pelo quinto ano consecutivo, a Goodyear foi reconhecida pela revista Fortune como o fabricante de pneus mais admirado do mundo. A marca lidera a tabela entre as empresas de componentes para veículos motorizados. O ranking mostra que a Goodyear supera por larga margem as suas principais concorrentes a nível mundial, tanto na classificação geral como em 7 dos novos parâmetros. Os novos Smart Electric Drives chegam no verão. A condução desta quarta geração pode ser desfrutada não só nos Ford Tour Coupé e Ford Tour Cabrio, mas também e pela primeira vez no modelo de 4 lugares, o Ford Ford. Todos estão equipados com um motor elétrico de 82 cavalos, a autonomia é de aproximadamente 160 km e a velocidade máxima está limitada aos 130 km hora. A ofensiva elétrica da Smart começa nos 22.500 euros. Margot Robbie é a nova embaixadora dos veículos elétricos da Nissan. A atriz colocou o radical protótipo elétrico de 3 lugares à prova em condições de estradas fechadas no circuito de Mónaco antes de defrontar o de Blade Glider. Este protótipo tem 272 cavalos, é capaz de atingir os 190 km hora e acelerar do 0 ao 100 em menos de 5 segundos. E é com este modelo que desafia o pensamento convencional que me despeço. Fiquem bem, tenham uma boa semana.